Na moral, mano, o dente chega, eu vou gastar com minha plateia Com o nariz desse tamanho, cheira mais que marinha Porra, eu vou te dar um papo, é na moral O bagulho aqui é todo, eu vou mandar mexer o metal Porra, na moral, se eu te avisa, eu não vou botar fogo na casa dele Eu boto fogo na tua vida Porra, tá ligado, eu tô te gastando Olha a cara do otário, ele tá pambando Porra, na moral, se eu mano, o dente vou chegar Tá ligado, na minha sua mente eu vou gastar Porra, tá ligado, olha só O bagulho é todo, mano, eu vou te dar B.O. Porra, na moral, morrinha O bagulho é sério, namorrão Olha essa carinha, carinha Veio pra caralho, eca, olha o nariz dele Todo grande, meleca Porra, na moral, tô gastando pra caralho Só pra provar que ele é o otário O bagulho é sério, mano, sem adfério Repara no caminho, pode gastar Olha só, cê tá ligado, eu vou te explicar aqui que é 100 B.O. Cê tá ligado, irmão, vem com esperança Eu dei tia Pelé, achei seu amigo de infância Querida, agora, bem pesado A rima só na função Só tô na rima decorada Tô fazendo agora a rima Bem pesada aqui, só na levada Cala a boca, comédia, eu mando free As rima que você mandou já ouvi antes de tu pisar aqui Entende? Vê se respeita, baixe a cabeça Aí, meu mano, na moral, não me desmereça O que, meu mano? Na moral, sem preconceito Seguenzinho, você e Pelé É um casal perfeito A rima não tem diferença, tá ligado Eu vou fazendo agora no verso que é bem bolado Aí meu mano, não adianta, olha com essa cara Eu vou fazendo agora a rima que é sempre rara Olha pra bicha dele, vai pra vala Que porra é essa, mano? Vou ser boquetão coala? Segundo round E as 40 é ciga, me siga Certo Vem, vim, vim 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 Vem, vim Ah, que bola, porra, tá tomando custo, o cara chegou a assustar Cê tá ligado, irmão, o bagulho tá doido que eu vou te falar Aí, cê tá ligado sem KO Eu pensava que a época de Playson já até passou Só que não refinge Parece eu quando era emo lá em 2015 Que porra é essa, mano, não tô entendendo Cê tá ligado, eu vou chegando na rima, desenvolvendo Aí, cê tá ligado, eu não deixo falha Pode até falar de emo, que agora eu te corto com flow de navalha Segundo round, direto de resposta no incidente 45 segundos Falou de flow de navalha, olha só o que eu vejo Isso é o MC ou o cigarro a varejo? Porra, tá ligado, toma grano pra caralho Agora eu vou te encastar no seu embri, agora, mano, vai malhar Você é feio pra caralho, costela de morrar Puta que pariu, eu vou te enganchar O bagulho aqui é sério, você que vai provisar Porra, na moral, vacilou o caralho Tá ligado, você é puxa, você é meu, isso aí é um normal Tá ligado, meu irmão É o irmão Luchonho É daqui, o lugar de travesti na frente do tamone Porra, porra O bagulho aqui é todo mundo No barulho aqui é o cara Na moral Calma roupa muito Desc考ido tam, cara Aí Aí Tá descambi aumento Bem Bom lors chambers Inter growl Descurso Paracrame Obrigado.